Gente, eu vou andar tudo neste que está aí, vocês vão ver. Gente, eu vou andar tudo neste que está aqui. Gente, eu vou andar tudo neste que está aqui. Gente, eu vou andar tudo neste que está aqui. Gente, eu vou andar tudo neste que está aqui. Gente, eu vou andar tudo neste que está aqui. Gente, eu vou andar tudo neste que está aqui. Eu vou andar tudo neste que está aqui. Eu vou andar tudo neste que está aqui.